O que é quem está vindo? Aparquei do outro Amor, você nunca tem a gente vindo pra baixo? Não vim Com certeza Um abração pro seu Anidio, né amor? Anidio e Denise E pro Zezé Goulart Zezé Goulart, um abraço Obrigado pelo carinho, tá sempre com a gente Que Deus te abençoe sempre Aqui, ó, tá assim com a banhista, né amor? Aí, ó Abaixo tá assim, ó Três mil pessoas, agromeladas Nossa, é o estádio? Vamos ver se acha alguma coisa Aqui, ó Faz churrasco, né amor? É isso aí, pessoal Partiu essa aventura É, aventura nada Eu quero te dar um beijo na boca Ai meu Deus, só ficou agora Fiquem com o cenário, pessoal Com sabor de querosene Beijo na boca com sabor de querosene Um abração pros canais da Quero Aprender Já tá emitindo moedas O Tunico O Tony Aí meu amor Você não quer sentar um pouco? Viu, pra ficar de... Pessoal da Vitonex lá, né amor? Aqui é morreto já, né amor? Já é Pessoal do Brasil inteiro aí Amor Pra Dona Maria Magdalena Dona Maria da Luz Machado Hoje vamos andar só pelas beiradas Amor E Dona Maria da Luz Machado Dona Maria Magdalena Abrir com nós Um abração pra todos os espíritos e não espíritos E o que mais, amor? Pra Clau, pra Izetinha, pra Elin Pro pai e filho Pro detectorismo da fronteira Pro Gustavo, pro Tonico, pro Tony Fala aí amor, que eu vou ouvir um negócio aqui, tá? Um abraço pra todo esse pessoal aí Que Deus abençoe sempre aos canais Aos internautas Obrigado pelo carinho Pra estar sempre com a gente Calma aí, balançou Balançou, amor? Senti até a água mexer Olha lá, viu como que deu onda na água Calma aí, tá aqui debaixo Você não vai tirar a pedra por quê? Pra não humilhar ninguém Ah, um barulho, né amor? Barulho alto aqui E a pá, amor? Quebrou É que na verdade, na verdade, pessoal Vou ser bem sincera pra vocês Essa aí é a pá reserva Que tá lá dentro do carro Que a gente já tinha quebrado ela, né? Porque a nossa mesmo ficou onda, amor? No caso Amor, não tô acendo nada Aqui é a pedra Não E apitou ali na pedra? É Quer que tira? Quero que tira Apitou, tem que tirar Eu acho que é a pedra Uma pedra aqui, ó Então deve ser a minha radiação Porque eu sou uma joia Não, 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 não Não, 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 não Ah, quer Maravilhinha O que que nós achou? Nada Mentira, eu achei Você é formou? Eu achei Eu achei Ah, melhora, acho que ela apareceu Ai, ó O Acre? um lacre da Copacol, aqui sim, eu achei um lacre, ai perdi o lacre, peraí, achei o meu lado, ó, induz aqui, vai bater bastante coisa por aqui, aqui amor, e essa fábrica, essa fábrica é uma beleza, é ou não é? Bateu o sinal é, não sei mesmo, deu o sinal aqui pessoal, encantou ai ai a boa 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 NAS a boa veja esse boot a boa a boa a boa a boa a boa a a pra aqui ó olha lá olha aí tá novinho né novinho pessoal zerado, zerado, zerado isso aí não tem que reclamar não botou um sinalzinho bela peça de ouro lata acho que é arte boa claro que não, é ouro beleza olha lá pessoal é uma cuia desse marrão não quer ficar muito na água hoje você quer ficar muito na água 14, 17, 12 e a pá? a pá é uma beleza olha aqui ó obrigado tá aí minha vida banhentinha quando tomar banho, tirar o de pescoço e tchau verdade pessoal tirar o de pescoço pra se banhar e tal vou tomar banho ali ó dia zero né vida? vai lá amor vamos passar aqui pra pegar as pedras lá as pedras? o que é isso aqui amor? minha amiguinha olha a pança ai ai eu vou ficar aqui abrindo você tá no meio de rata? hein? eu escutei? eu só tô escutando o barulho da água tem par ou não vou passar as pedras? encantou pessoal, encantou não tem par hein? tá louco não vai trazer pra vida você não foi uma coisa dessa o que caiu ai amor? seu cigarro vou parar com essa fumaça merda achei um belo cadastro de vidro perigoso bateu quanto? bateu? bateu? na lágrima bateu por aqui ó bateu 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 ai rote bateu 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 em bateu Tem um monte de selva Ai, gente, ele precisa de raiz, é bravo Ó Tá aqui, ó Vou correr ele com o cicúnio, já não Tá onde? Aí, dá-se que monto a frente de selva Ó, deu Cara, não acredito, ó Não, não é É isso aí É o resto Agora bateu força aqui, né Aê, pessoal Aí mesmo O que é esse aí? É um colarzinho Deve ser trabalho religioso, porque ele tem um búzio, né Pode ser Opa Ó Amor Oi Ó, já vi lá Ó, lá Já viu? Já, ó lá Ó lá, brilhou, pessoal Brilhou Olha E aqui como é uma área de areia com pedra Olha que peça bonita, viu Tede É um ursinho É um urso Amor, é um urso Não, amor Ó Ó Viu só mesmo, amor Ó Que tô aí? Tem papel, ó Perdeu Gente, não vai Só uma latinha Pode ser isso aqui, né Pode E agora não sai Aqui, ó Tem um fracão Tá aqui, ó E é fonte Eu tô lá Aqui, não sei não Não sei nada Tá aqui E a luta continua Faz assim, como a gente não trouxe a pá, pessoal A gente vai deixar isso aí, final de semana que vem A gente vem ver o que é Não tem como, né? Não vai quebrando Sinal bom, ó, 33, pessoal Open pointer Solta ele, fica tão agoniado Se nós tivéssemos trazendo pelo menos um facão, né, amor? Imagina se demorar tudo isso pra tirar e quando o fogo for uma latinha Vai ser uma beleza Não tem como, né, não tem como, né, amor? Deixa eu ver Aqui ainda Não tem como, né, não tem como, né, amor? Falei pra não deixar pra sábado que vem Então, pessoal Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Isso aqui é um patrimônio histórico. Não quero mexer nos carracos. É, pessoal. É um patrimônio histórico. Oi! Bateu o sinal aí? É, sem pano. Cadê o Peneiras? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, demonstração bem boa. 28, 28 agora. Deixa eu vir pra cá. Eu acho que eu vi um gatinho. Miau, miau, miau. É isso aí, pessoal. A gente tá sem pá. Não dá pra... Não dá pra nossa gente. Vamos embora pra casa, amor? Partiu. Tem muita coisa, irmão. Olha a pá que a minha esposa trouxe. A minha esposa. Cara, ainda bem que a sua esposa é fenomenal. É isso aí, pessoal. Vamos montar o cenário ali. A gente já chama vocês, tá? Partiu. Tchau. Bom, pessoal. Ela vai ficar aí até umas 10 horas da noite aí. Mas, infelizmente, aí a minha esposa não pegou a pá. Aí tinha essa aqui no carro, ó. Mas, dá uma olhada. Não dá. Então, a gente vai ter que ir embora. E vai estar aí deixando um sinal ali, né, amor? Aham. E vai estar mais dias aí, se Deus quiser. E... E ele permitiu... Deixar um abração com a minha querida Grace Brito. Aquela mulher fantástica do meu coração. Deve estar longe daqui, né? Esse é o nosso traçado, né, amor? Vamos lá. Vamos lá. Achei muito... Isso aqui era um pingente, né, amor? Esse era um pingente. Um gato. Ou era alguma coisa de um chaveiro. Pode ser. Esse também aqui, acho que é... Amor, isso aqui não é de bolsa ou de calça? Alguma coisa? Pode ser, sim? Pode ser. Esse aqui é boniquíssimo. Já vai vir pra divulgar, mas, ó. Eu achei o buff. Aí, um anel aqui, ó. Esse aqui tá com... Peguei a mão dela já em casamento. Ela já tá com o anel no meio. Muito bonito. De ouro. Olha. Olha, pessoal. Ó. Vê se aguenta essa energia. Tá show. Esse aqui eu não sei. Porque eu sou de trabalho religioso, ó. Mas, sabe, o terradinho ali? Deu um trabalho pra achar que a gente tá sem par. Esse aqui tava debaixo das pedras, né, amor? E é pedra? E é pedra. Esse com esse aqui, ó. Depois nós precisamos localizar ele. Eu não tinha achado. Mas, querendo nem descolar aqui. É. Um trabalho bem feito, cara. Com certeza, vou tomar banho e tirar do pescoço. Essa medalha aqui, eu vou dar pra ela. Porque ela é campeã de aguentar eu. Tô brincando, sacaqui. Esse aqui é pra nós tomar chimarrão, olha aí, ó. Bárbara, lhe dá, Leti. Bárbara. Eu dei um copinho aí, bonito, ó. Com uma desenhadinha, os detalhes, né. De alumínio bonito, ó. Tá dentro da água. Acima também esse relogião aqui, ó. Esse aqui, eu não tenho que dizer pra vocês. Não tem que mentir, não, ó. Esse daqui. Olha, olha o produto. O produto tem primeira. Olha isso aí. Valeu a nossa caçada. Partiu, pessoal. Até a próxima aventura. A próxima aventura vem com as pá, né, amor? Vem com o capai e com o peneiro escudo. Isso. Beijo na televisão, até o mais que Deus quiser. Partiu.